Oi gente, aqui é a Toca Ju e hoje eu vou gravar mais um dia de rotina por aqui. Bom gente, eu ia fazer o almoço e era mais ou menos umas 1h45. Então eu resolvi colocar a caixa de brinquedos lá embaixo pra elas irem brincando. Enquanto eu fazia o almoço. E o Paçoca foi junto, que é o nosso cachorrinho, pra ficar fazendo companhia. Aí então eu deixei as crianças aí embaixo, tipo nessa recepidãozinha aí, perto do elevador. E aí eu coloquei a caixa de brinquedos aí. E quem quisesse brincar, pegar o brinquedo, quem quisesse assistir TV, assistir TV. Mas eu falei pra manter tudo organizado, porque senão depois ia dar um trabalho pra arrumar. Além também, né, gente, porque elas tem bastante brinquedos, se eu tirasse tudo da caixa, ia fazer uma bagunça. Aí eu fui fazer o almoço, gente, de hoje. Bom, gente, eu abri a geladeira, que tava super organizadinha. Aí eu peguei uma cebola e um tomate também. Aí eu coloquei pra cozinhar ele. E eu fui fazendo o almoço do dia, gente. Nesse dia não tava tão quente, mas também não tão frio, gente. Então eu tava super de boa, por isso eu tava com essa bolsinha de boca. Bom, gente, aí eu fui cozinhando. E eu também achei que ia ficar uma delícia. Bom, gente, minha filha mais velha, ela tava no balé. E depois que acabou a aula, ela voltou pra casa. Ela gosta muito de fazer balé, então eu levo ela toda segunda e sábado. E depois, gente, ela foi falar com o pessoal, dançou mais um pouquinho e foi embora. Aí ela chegou em casa, já trocada, a gente tinha tomado o banho. Aí eu dou uma chave reserva pra ela, né, poder abrir a casa. Aí, gente, ela deparou com tudo bagunçado. Tudo mesmo. Ela até achou estranho, né, porque eu não deixo fazer tanta bagunça assim. Mas eu tava fazendo comida, então eu não ia saber, gente. Tinha pegada de cachorro, tinha roupa jogada, até negócio de cavalo. Tinha até cavalo aí, gente. Roupa, nem sei de onde elas tiraram essas roupas. Eu só sei que tava uma bagunça. Então, né, gente, como todo mundo mais velho, ela foi avisar, ela foi me avisar, pra eu poder tá sabendo, né, porque eu não tinha ideia da situação. Eu achei que até era mentira, gente, mas olha, quando eu vi aquela bagunça, eu fiquei tão brava. Olha como tava a minha sala. Olha esse chão que eu tinha acabado de limpar, todo cheio de pata. Eu fiquei muito brava, gente, porque, sério, tá uma bagunça, eu falei pra elas não fazerem essas coisas, né. Então eu pedi pra elas arrumar e tal. Mas, gente, eu andei percebendo uma coisa. Tinha alguma coisa estranha aí, gente. Tava certo, uma coisa. Mas antes, gente, eu fui tirar o videogame das crianças, porque eu não ia deixar elas jogando. Eu só ia devolver o videogame quando elas arrumassem tudo, gente, porque, sério, tá uma bagunça, o videogame desconcentrar. Eu coloquei nessa cesta aí. Peguei a cesta e coloquei lá na geladeira, gente, porque eu tava muito brava. Aí eu coloquei em cima da geladeira, que eu sei que é um lugar que elas não vão alcançar. A minha filha mais velha tava chocada, porque ela nem sabia como tinha deixado as crianças fazerem isso. Mas meio assim, né, gente, eu não deixei. E, gente, a gente percebeu que o Paçoca, o nosso cachorro, não tava em casa. Tipo, não estava em casa, tipo, não tava, não tava em nenhum lugar. A gente tentou achar, a gente procurou em tantos lugares e não achou. Foi aí que eu fiquei mais brava. Aí, gente, chamou todo mundo da casa e todo mundo se reuniu pra saber, né, o que aconteceu. Se alguém sabia que se tava bem, o Paçoca, se tava mal. E aí, gente, a gente começou a conversar e tal, porque, sério, eu sou muito preocupado. Aí, eu fui chamar, gente, o pai, pra saber se ele sabia se tava bem com o Paçoca, se o Paçoca tava bem. Aí, eu fui chamar. Ele não sabia de nada também, ficou desesperado. E aí, foi aí que a gente reuniu todo mundo lá no hall de recepção. Gente, pior que nesse dia, eu nem queria sair de casa. Mas eu tive que sair, né, pra procurar o Paçoca. Aí, a gente começou a conversar. Aí, eu falei assim, gente, que a gente ia procurar o Paçoca. E aí, o resto, ia arrumar a casa e deixar tudo bonitinho. Tava nervosa demais, gente, porque eu nem queria sair de casa, sair com essa roupa mesmo e fome. Tinha um lixão, acho que, no próximo quarteirão, que a gente achou que ele poderia estar lá. Então, a gente foi. Chegando lá, a gente percebeu que o local tava bem sujo. E a gente viu essa parte aberta e começou a procurar nas caixas. A gente percebeu que tinha essas maquinhas, né, essas farelas de ração no chão. E aí, a gente seguiu e viu essa touca. E sim, gente. A gente foi ver o que tinha nela. Era o cachorro. Gente, eu nem sei como ele foi parar aí. A gente ficou muito surpreso, né, gente? Porque a gente não sabia que ele podia estar aí. E aí, todo mundo ficou super feliz. Eu também. Eu fiquei um pouquinho bravo com o cachorro, mas depois deu tudo certo. A gente pegou o cachorro e voltou pra casa. A gente voltou pra casa super feliz, né, gente? Que a gente conseguiu achar o cachorro. E a gente colocou um pouquinho de água ali. Depois tiramos e fomos. Finalmente estávamos em casa com o cachorro. Chegamos e percebemos que tava tudo limpinho, gente. Mas eu fiquei tão feliz. Porque realmente eu pensei que eles não iam limpar a casa e guardar os brinquedos. Mas foi o contrário. Deu tudo certo. Tava tudo muito organizado. Todo mundo assistindo TV. Sem fazer bagunça. E, gente, as crianças também ficaram muito surpresas. Por causa que elas viram um cachorro. Que elas tinham ficado preocupadas, né, gente? Porque elas que tinham perdido o cachorro. As crianças ficaram super felizes e aliviadas. E aí tava o cachorrinho de volta, gente. Com essa toquinha que tava nele. Fica muito engraçado com a toquinha. Aí as crianças queriam pegar o cachorro, né, gente? Porque elas estavam com saudade. E aí eu fui entregar o cachorrinho pra elas. E coloquei a toquinha e depois tirei, gente. A gente foi todos pra cozinha. Eu fui pegar os controles e devolver pros crianças. Bom, gente. Aí eu entreguei, né, pras crianças. Isso, já que é o assunto lá da casa. Elas ficaram muito felizes e me agradeceram. Depois disso, eu também fiquei super feliz, né, gente? Porque a casa tava limpinha. E aí eu fui levar as crianças pra cozinha. E, gente, eu vi que a minha filha mais velha preparou toda a comida. Eu amei porque tava super bonitinho, gente. Ela preparou o almoço pra todo mundo. Eu amei. Tinha frango, tinha batata, hot dog, limonada. Então, é uma delícia. Depois disso, a gente sentou todo mundo pra comer. E a gente tava super animado, gente. Porque eu acho que tá uma delícia. E a Mari nunca fez comida pra gente. Então, é a primeira vez. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Se você assistiu até aqui, deixa o seu like. Inscreva no canal pra me ajudar bastante. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo.